... ... ... ... ... ... Este é um lance de muitas dúvidas, tenho que reconhecer. Eu já vi este lance N vezes. Há um aspecto que é quem jogou futebol sabe isto, quem jogou futebol sabe isto, claramente isto também é preciso ter jogado futebol, quem é preciso ter jogado futebol... ... Obrigado.